Carecas, caracoletas, que difícil escolher o que eu vou falar hoje no meu vlog. Já sei! Oi, 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 internautas! E aí, o que você gosta de fazer pra se divertir num dia como esse? Bem chuvoso. Não importa se você tá sozinho em casa ou então se você tá sem amigos pra brincar. Eu sei, muitas crianças gostam de assistir televisão. Outras, jogar videogame. Ou então brincar com o seu brinquedo favorito. Num dia chuvoso, você pode se tornar um fotógrafo. Vamos lá, Patosório. Sua melhor posição, isso. Se arruma, sorria. Dufa. Você pode fotografar toda a sua casa. O seu quintal. As flores, os seus brinquedos e os móveis. Você pode fotografar o que você quiser. E depois, no fim da tarde, pode fazer uma exposição fotográfica para os seus pais. Num dia chuvoso, você também pode se tornar um dançarino. Coloque a música que você mais gosta. E mexa o esqueleto! Invente os passos mais estranhos e pode até dançar acompanhado. Num dia chuvoso, você também pode desenhar. Mas não é qualquer desenho, não. Diz uma lenda muito antiga, que quando está chovendo bastante, a gente pode desenhar vários sóis e então espalhá-los pela casa, que logo, logo a chuva passa. E diz também que tem que desenhar de vários tamanhos, vários formatos e bem colorido. Eu vou espalhar eles por aqui, tá bom? Bom, se a chuva não passar logo, não tem problema. Pelo menos a sua casa vai ficar toda iluminada. Num dia delicioso de chuva, você pode aprender uma coisa nova. Como a tocar um instrumento? E tem a gente combinar E brincar de outra maneira Que eu vou precisar treinar Que tal aprender a fazer Malabarismo? Que tal você aprender a fazer Um bolo? Tem outra coisa que você pode fazer num dia gostosinho de chuva. Aliás, é algo que eu adoro. Tirar uma... Soneca. Tem coisa melhor do que dormir assim gostosinho Ouvindo aquele barulhinho de chuva. E aí, gostou das minhas dicas? Hum, então é agora a sua vez De contar pra gente o que você gosta de fazer Em dias gostosinhos de chuva. Se você gostou, então Curta e compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva! E também tem o nosso perfil lá no Facebook O endereço está aqui, ó Deixa eu ir antes que caia a chuva Até o próximo vlog